Dia 12, dia dos namorados. Claro que você sabe que você tem que dar um ramalhete, um buquê, um arranjo de flores pra sua namorada ou pra sua esposa. Não é que você tenha que dar, é que faz parte das comemorações do dia dos namorados, né? Isso é bom você dar pra sua namorada ou pra sua esposa uma vez por mês pelo menos. Agora uma data especial como dia 12, você não pode esquecer. Ok, se vai dar um carro, não tem o menor problema. Mas junto, um ramalhete de flores que emociona. Ou se você não pode dar um carro, não tem o menor problema. Dá um arranjo de flores, dá uma peça só. Um arranjo com duas, três, enfim, do jeito que você quiser. Nós estamos aqui hoje pra passar algumas sugestões especiais, como por exemplo, as orquídeas. Olha, tem de diversas cores, diversos tamanhos. São flores super bonitas e diferentes, eu gosto muito. E aqui nós temos esses outros arranjos. Olha esse aqui, que já vem nessa base, que é uma xícara. Esse aqui é em amarelo, com poá, e tem em diversas cores essas peças. E aqui o arranjo foi feito já nos tons da base, pra dar um efeito mais sofisticado. Aqui nós temos uma produção mais elaborada. As flores, um vinho, chocolate, as taças e um ursinho. Olha que luxo isso. Esse é aquele presente que você dá com segundas intenções. Você aproveita também, né? Olha só esse aqui. É uma base rústica em formato de coração. E aí o arranjo feito com essas rosas em tom de laranja. Com esses detalhes em lina. Olha que coisa bonita. Pequenininho, delicado. E até o formato da base vem em formato de coração. Aqui outro formato de coração também. Olha só. A base também é rústica, mas aqui com essas rosas colombianas. Olha que luxo isso. Vinho, né? De tom vermelho. Isso aqui é um vinho, um tom de bispo. Maravilhoso. Olha que luxo isso. Lindo, né? Aí aqui nós temos outro arranjo. Também com um sapo aqui. E aí com os chocolates, o vinho e o arranjo de flores em vermelho. Bonito, né? Agora, olha esse outro aqui. Coisa maravilhosa. Isso aqui também é com vermelho, rosas vermelhas colombianas. Mas o estilo é diferente, maior. O vinho, esse friozinho tem tudo a ver. Chocolate e um ursinho com o coração. Love. Luxo, né? Agora, olha esse aqui. Se a sua namorada é uma moça mais nova, tal, delicada, romântica. Esse tem um ursinho pequenininho, todo nos tons de rosa. Olha que luxo. Lindo, né? E aqui nós temos outro. Esse aqui já vai numa linha mais divertida, né? O arranjo alto. Aí é uma vaquinha aqui. Olha só. Olha que coisa bonita. Irreverente. E aqui nós temos um tradicional, digamos assim. Olha. É uma peça alta, com as rosas, aí os mosquitinhos, um laço grande e uma base vermelha. Lindo, né? E olha só essa outra caixinha aqui. A caixa já é um presente, né? Olha, ela é toda estampada, com motivos florais. E aí a gente fez esse arranjo aqui, misturando vários tipos de flores, para encher os olhos mesmo. Lindo, né? Agora, olha esse aqui, pequenininha. Olha. É uma caixinha pequenininha. A caixa é um luxo. E aí com quatro gérberas só, brancas. Lindo, né? Viu? Eu falei para vocês que podem presentear. Não importa o tamanho ou a quantidade de flores. Você vindo aqui, eles têm diversas sugestões. Desde um arranjo gigante, até um médio, pequeno. Ou arranjos como esse que eu mostrei de quatro flores, quatro rosas, quatro gérberes, enfim. A flor que você escolher. Isso aqui é para lembrar que você não pode esquecer dia 12, dia dos namorados. Vai ser uma data especial por todos os motivos. A Copa está estreando, né? Abrindo as comemorações. Então, se prepare e faça os seus pedidos antecipadamente com a flor e o arranjo que você quer. E no dia, sua namorada e sua esposa vai receber um arranjo especial aqui da Cláudia Flores. Cláudia Flores. Há 40 anos produzindo arranjos de flores modernos e exclusivos. Além de presentes criativos e com profissionais treinados para auxiliar e sugerir as flores ideais para todas as ocasiões. Decoração para casamentos e festas. Conte conosco. Estaremos prontos para lhe atender e oferecer arranjos de flores personalizados. Sempre com todo o cuidado e atenção que você precisa. Cláudia Flores. Sempre um detalhe a mais. Cláudia Flores.